E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez voltando novamente com nosso modo carreira A gente parou na nossa próxima partida, é contra o Case Parker Wentz, partida número 14 A gente está em oitavo na Blacklist, vou mostrar para vocês aqui o Master City é o primeiro com 31 Mas o Master United é o segundo com 29, o terceiro é Sunderland Kovic, West Bronte é o quarto Kovic e a gente oitavo Kovic, dois pontos Então é isso, o Case Parker Wentz é o nosso adversário que está em 19, a gente tem que ganhar para subir Está na zona de rebaixamento, sendo rebaixado então aí é uma ótima chance para a gente conseguir subir na tabela Então é isso Aqui é o time, esse é o time que vai para o jogo E eu vou, acho que eu vou mudar essa formação, colocar 4-4-3 e deixar assim Deixar 4-4-3 aqui Então é isso, bora para o jogo Lister City vs Ken Park Rangers Partida número 14 valida pela Barqs Premier League As times entrando As escalações, a gente mudou para o 4-4-3 A deles é um 4-2-3-1, então é isso Bora para o jogo e eles que dão a saída e começam o jogo Lister City vs Ken Park Rangers Lister City já tentou tomar a bola, conseguiu, mas perdeu Lá vem eles com... Lá vem eles O passe na frente, mas estava impedido O assistente já levanta a bandeira de impedimento lá no outro lado do campo Boa visão, olha só, a gente estava nisso na frente Então é isso Bora continuar Eles saem com a bola Lá eles estão chegando Hunt recupera O Lua Fez o passo na frente para o Vard Não conseguiu se virar Não tinha ninguém perto para trocar Saúl recuperou Vard O Lua Saúl King Cruzamento na área Ninguém Zaga afastou O Lua pegou a bola do Suti Gol Gol do Lister City Gol Gol do Lua Depois do cruzamento Uma jogada confusa O Lua conseguiu ficar com a bola Cruzamento do King A zaga afastou O Hunt Conseguiu cabecear para o Lua E ele ficou com a bola Se foi chutar para fazer Um para o Lister City Direito para o Ken Park Rangers Recomece o jogo Lá vem isso com o Barton O Anlet Barton de novo Saúl recupera a bola Saúl tenta Não conseguiu O passe na frente Olha só que aparece O Lua na bola Fez o passe Para o Lua Foi travado A zaga afasta A zaga afasta para o escanteio E a Hunt vai cobrar Manda a bola lá na área Cabeçada Cabeçada do chute Gol Leicester City Gol do Lua Depois do cruzamento Do Argo Tcham Barton foi para cabecear O goleiro saiu mal E ele afastou Só que ficou com o Lua E o gol ficou livre Para marcar Gol de novo Dois para o Leicester City Zero para o Keynes Spark Rangers Segundo gol do Lua no jogo E a gente vai conseguindo Uma grande vitória Arthur já toma Essa bola de novo O Lua Procurou o Vardy Achou o Vardy Lá na frente Teitou o chapéu Para Ele não deu certo Também Esco em um O Logan já recuperou Arthur já vai acabar O primeiro tempo E é isso Feed Primeiro tempo Dois para o Leicester City Zero para Ken Spark Rangers Deixa eu ver Vou colocar o Kramarik No lado do Merris O Musa No lugar do Sal Que está cansando É só isso Bora voltar para o jogo O Merris Eu voltei pelo Estratis Da saída O Lua já tocou Até o Slope Que tocou para o Altion Que não tocou Não sei para quem Quase que a jogada Confusa Deu certo Mas é isso Segue o jogo Lá vem esse no ataque Contra o ataque Da equipe Do K Spark Rangers Com o Lua Opção recupera Tocou para o Lua Deita o passo Para o Kramarik Não deu certo A zaga Afasta Para a lateral Hutt 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 de novo Cruzamento Na frente Não vai dar Muito longo Lateral Para o Kramarik Para o Kramarik Contra o Lua E lá vem eles Tra... Tra... Bate Jum Altion Ficou sozinho Ali na ponta Minha nossa Deu gol Deles Gol Crise para Crise Altion Marca Deu uma pedalada Que bugou O jogador Dois marcaram Dois a um Recomece o jogo O Lua Musa Archon Slap errou Mas Opsom conseguiu consertar Ficou com o Hutt King Musa Hutt Morgan O Lua Opsom Hutt Estou trabalhando Em troca de passos Morgan Archon Quase que perdeu a bola Perdeu a bola Recuperou Slap Opsom Morgan Pro Hutt King Opsom Morgan Mandou na frente Pro Lua Tocou pro Vard Não conseguiu Laveneiros É fim De jogo Zuluar Pra Trita Dois Para o Leicester City Um Para Crise Pra Crise E a gente Conquista A vitória Conseguindo Ganhar Onde da partida É o Lua Com os dois gols marcados Aposto que foi 59% Contra 41 2 a 1 Bora clicar no continuar Nessa próxima partida É contra o Arsenal Que são o décimo O décimo da Berksperm Meio Ligue E a gente Subiu para sétimo A gente ganhou uma posição Aqui Só em sétimo A gente passou O Sancia Com 25 pontos O Manchester City É o primeiro Com 34 Segundo O Manchester United Com 30 O Nelos É o terceiro Com 27 Com 24 É o Chelsea Com 26 A gente está A um ponto Do Chelsea E o G4 Vou acionar o décimo Aqui Deixa eu ver Aqui Vou acionar o décimo Agitei Porque o Gustavo Está disposto De chamar dele Deixa eu ver Se precisa de alguma Alteração Acredito que não Então Bora Lá Para o jogo Tá aí Arsenal vs Manchester City E eu dei uma vacilada Que eu acabei colocando De fogo preto Deles também Então vai confundir Um pouco Vai confundir Vai dar um probleminha Mas começou o jogo Manchester City Já vem Querendo marcar gol Já tenta roubar A bola de qualquer jeito Deles Não conseguiu Lá vem eles Manchester City Acceptou o passe Deito o passe Na frente Não conseguiu Toco para trás Para o Beleirinho Passou na frente Mas intercepta King Fica com a bola O Lua Perdeu É falta Lá vai eles Cobrar essa falta Aí eles procuram Eles tentam Graçar espaço Slump não deixa Será? Não O Vard Estava impedido Eles cobram A falta King Tenta o passe Na frente Conseguiu Olha só Do Vard Para o Saul Saul Corre pela lateral Foi interceptado É lateral Para o Leicester City Slump na cobrança Arsenal recuperou Cabeçada do King Para o Lua Para ninguém Na frente Fica com o Leiro Check Os uniformes Preto Fica confundindo O Aterio Dele Sem querer O Check Fez o passe Na frente Por verso Mas não Conseguiu Interceptar Ficou Acabando Com o Mosel Assassin Desde o Slump Intercepta E manda Lá na frente Olha só O Vard Tomou Assassin Do Gol 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 Leicester City Gol Do Vard Um lançamento Lá do campo De defesa Mandando a bola Lá na frente O Vard brigou Até o fim E conseguiu O gol Enganaram A defesa Só foi chutar Para fazer Um para o Leicester City Zero para o Arsenal A gente tem que continuar assim E lá vem Arsenal Com o Rangel Que road O francês é perigoso O Vard já tomou a bola O Vard perdeu a bola Lá vem Arcton recuperou Tocou para o Merzória Sanse do gol De novo O chute Defendeu Mas olha o chute O rebote Gol Leicester City Gol Do Lua No rebote Olha só Grande passe Do Algo Tinha um pro Merz Que ia marcar o gol Mas o Jack Conseguiu salvar Mas o Lua No rebote Só foi marcar Com o gol Livre Vazio Dois Para o Leicester City Zero Para o Arsenal Vai acabar o primeiro tempo E é isso Fim de primeiro tempo Dois Para o Leicester City Zero Para o Arsenal Gente conquistando Uma vitória importante Eu vou fazer O que? Colocar o Dekwater No lugar do King É Dei 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 O Consegui No lugar Do Não Vou deixar Só isso Por enquanto Vou tirar O Kramari Colocar o Merz E é só isso Bora Voltar Para o jogo E vai Recomeçar A bola E recomeça O jogo Ups Eu procuro Alguém Para trabalhar A bola Hunt Tenta virado De jogo Ali para o Lua Para o Saul O Lua Teitou de novo Passou lá na frente Não deu certo O Saul Briga por essa bola Ele corre Ele Tenta Não conseguiu Olha só Será que dá É lateral Para a gente O Slup Vai mandar Essa bola Lá na área A zaga Tenta Afastar Faz o possível Ózio Hunt recupera Hunt recupera Bard O Lua Lique o Arthur Deitou o cruzamento Bate no Beleirinho E é escanteio Para a gente Slup Vai com esse escanteio Mandou a bola Na área Olha o rebote A zaga Do Arsenal Afasta Não foi para ninguém Esse arremesso Barde recupera Para o Leicester City Tocou no meio Não conseguiu Olha só Barde de novo Link O Arthur Tenta ajudar Chegou o Arthur Para ajudar também Arthur Tenta Fazer o passe Lá na frente Para o Lua A zaga Afastou De novo O psicólogo Do lateral Tentou achar Alguém Não conseguiu A zaga Afastou De novo A vez Com o Sanchez Wesley Fica com o Leicester City Hunt Cramaric Link O Arthur E não conseguiu O domino Da bola 82 minutos A Leicester City Vai ganhar Este jogo Cramaric Até para arriscar Para fora 85 minutos A gente vai conseguir A vitória Sobre o Arsenal Vitória Fundamental Arthur Cabeceia Vamos ver Quanto tempo Os juízes Vai dar de acréscimo De road A gente tem que tomar Cuidado com esse cara Que é perigoso E a gente faz falta E o Slup Leva A cartão amarelo Dois minutos Já acréscimo Vai encerrar O jogo Para fora A cobrança Da falta Ojo Não acerta Manda muito longe Os juízes Vai encerrar É só os juízes Cobrar Andou bola na frente Lá vem eles Lá vem eles Mas a gente ganhou Mas a gente ganhou De dois a zero Bora Clica em continuar Nosso próximo adversário Olha só É o lanterna do campeonato Contra o Root City Que são o vigésimo Na Blacks Estão bem São o último Da liga E a gente conseguiu A quinta posição Na liga Cadê Quero mostrar Aqui Cadê Os resultados Eles ganham Dois a zero E a gente consegue A quinta posição Aqui a gente consegue Vinte e oito pontos Vinte e oito pontos A gente está em quinto Master City é o primeiro Com trinta e sete Master Night é o segundo Com trinta Xexor terceiro Com vinte e nove Xanderlad é o quarto Com vinte e nove A gente é o quinto Com vinte e oito Apenas a um ponto Vamos jogar mais uma aqui Pera aí Deixa eu ver Uma coisa antes De estar descontando Torneio Olha só O Vard tem nove Não O Lua tem nove E o Vard tem oito Ele não está passando Ele está em quatro Quinto sexto Por aí Vamos jogar mais uma Partida aqui Bora aqui Bora pro jogo Contra o Root City Então é isso Bora Partida número dezesseis Olha só Tem o que Mais três partidas Antes E acabar o primeiro Turno da Blacks Para entrar no segundo O time está entrando Em campo Escalação Bora começar As vezes que sai E começa o jogo O Leicester Dá saída com o Lua Ops King Hutch Morgan Out Quase que perdeu a bola Perdeu a bola Lá vem eles Só te recupera Deita o passo na frente Não conseguiu Lá vem Saúl Conseguiu recuperar a bola Passo pro Lua Deu o passe pro Kiki Que vem aberto Olha só O passe do gol Gol Leicester City Do gol Do King Olha só Depois de um grande Passe do Lua Que veio ele passando Sozinho Sem marcação Só foi correr Ficar a cara com o Lua Esperar e sair Pra chutar Para marcar Um para o Leicester City Zero para o Hutt City Bora continuar Com o jogo Eles lá vem Eles atacando O Lua O Lua Precisa recuperar a bola Imediatamente O Lua Faz o passo na frente Pro Vart Será que ele chega Goleiro agarro Fora da área Falta E ele leva Cartão amarelo MC Gregor Agarro fora da área Olha o chute Lateral Quase que ele sofre Segundo o gol Aí o cobre até Sem querer Slamp manda lá na área A zaga afasta Olha só Que confusão Fica com eles Merdes Recuperou Vardy Eu não vi nem por onde Essa bola passou Ele faz falta Quem tá fazendo falta Em campo Aqui é o Calerron Ele sofreu lesão Aí depois voltou Em jogo Jogou o jogo Sofreu lesão De novo E tá forte 15 a 20 semanas Ele tá fazendo Uma falta Aqui Mas o Lua Pegou a bola Fez o lançamento Na frente Vardy não conseguiu Ficar King Tento o passo Na frente Não conseguiu Fez falta Olha só o passe Ficou com o Vardy A gente fica com a bola Mó dando a frente Pro árbit Ficou com o Rupson Não conseguiu Foi travado E a zaga afasta Aqui Hutt Como no lateral Hutt manda na área Manda pro Lua Queimada pro Vardy É derrubado Justo não marcar nada Um minutinho Já cresce O Lua vai encerrar O Lua ainda briga O Lester Ainda briga pelo gol E é fim do primeiro tempo Um para o Lester E é para o Hutt Seat Enquanto o Coco Está no mais Uma vitória O Salto está começando A constar Tem que tirar ele Colocar o Musa Tirar o Merge E colocar o Kramarik É isso Bora continuar Com o jogo Segundo tempo Ele já vem Lester 6 já tomou Lá vem Lester 6 com o Vardy Deitou a fita Não conseguiu Eles tomam a bola Sugg Hernandes Musa tomou a bola dele O Lua Deitou o passo Pro Vardy Não conseguiu E o Não marca nada Musa Conseguiu o passo Pro Kramarik Agora Hora de briga Pela bola Joga Afasta Para a lateral Slap Cobra o lateral Slap Manda na área Cabeçada Gol Musa Do Leicester City Cruzamento na área Para a cabeçada Dele Olha só Slap Cobra o lateral Slap Cobra o lateral Vardy Vardy devolve o descabeçada E ele dá Cruzando na área E Musa Sobe Para cabecear Sensance Para o goleiro Defender 2 para o Leicester City 0 para o Root City Isso aí Recomece o jogo Leicester City Quer mais Já briga Pela bola Vardy já vem Atrás Já tenta a recuperação De bola Para o Leicester City Onde City Só está lá na frente Musa Recupera O Lua Olha o chute Goleiro Defende Joga Afasta Escanteio Aconteio Escanteio Cobrança Escanteio Cabeçada E Quase O terceiro Gol Mas É tiro de meta Para o Nese Gregor Cobrar King Dá uma Cabeçada Lá vem Esse chegando Mailer Usa Recupera Ramarick Vardy Não conseguiu Tocar para o Lua Vai ficar com O segregor De novo Vai chegando Finalzinho Do jogo E a gente vai Conquistar Mais uma vitória Morgan Lua Camarick Não conseguiu O passe Perdeu a bola De novo Vem eles Conseguiu tomar Lá vem eles Com Lua Lá vem a gente Com Lua A gente dá o passe Para o Vardy E o Vardy já corre Tentou a fita Não conseguiu Vardy briga Pela bola Não deu Vai acabar Só dois minutinhos Ele vai Conquistar mais Uma vitória Usa Conseguiu tirar A bola Olha só O Leicester City No ataque Com o Vardy Vardy faz o cruzamento Cabeçada Do Lua Fica com o goleiro Mas ele sair Ele vai lançar Na frente O árbitro Vai encerrar E é isso Fim de jogo Dois para o Leicester City Zero Zero Para o Hunt City Mais uma vitória Fundamental Para a gente subir Na tabela E é isso O homem da partida É o Lua Com dois gols Do King E do Musa É isso aí Aposto 52% Contra 48 Total de tiro 6x0 Tiro da meta 6x0 A gente foi melhor E ganhou o jogo Isso aí Bora continuar Com o jogo Bora aqui Continuar Nosso próximo Adversário E Predeira Pela frente É o Manchester United Que são o segundo Na Black Na Black Os melhores jogadores Desses são Ibrahimovic E O DJI E o Roney Os dois atacantes E o goleiro Predeira Pela frente Mas vai ficar Para o próximo Vídeo E a gente Continua em Quinto Aqui Mostrar para vocês Cadê Os últimos Resultados Olha só O Manchester United Vem de uma goleada De 4 a 0 Em cima Das tovela E a gente também Vem de vitória Tá aqui Cadê A gente continua Em quinto A gente continua Em quinto Só que agora O Manchester United Primeiro com 40 O Manchester United Terceiro E segundo Com 33 Nosso próximo Adversário O Chelsea 32 E terceiro O Sunderland Em 4 Com 32 A gente é o quinto Colocado com 31 A 1 ponto E a 1 posição 14 A gente tem 16 jogos 10 vitórias 1 empate 5 derrotas Gols para o 27 Gols sofridos 14 E Gols de Gols 13 Então é isso Esse vídeo Vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Dê Dê like Comentem Comentem Se quiserem E compartilhem Este vídeo Nas suas redes sociais Então é isso Obrigado E Fui